A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde você foi? Eu precisei de ajuda! Oh, eu sou o Gru. Eu disse Drax, o Destruidor não tem ponto fraco. Já o Machado de Energia do Drax, esse tem. Gente, rola uma ajuda aqui? Quill, o que você fez? Maximus tá controlando eles com capacete mental. E não é culpa minha! Chega de conversa. Devemos usar a força! Nada disso teria acontecido se o Quill não tivesse arrastado a gente pra cá. Temos que falar com eles, tentar rouber o controle mental. Talvez convencer aquela bonitinha a sair comigo. Isso não teria acontecido se eu tivesse destruído o capacete da última vez que estivemos aqui. E eu só não destruí porque você não deixou. Acho que o sinal tá vindo daquela torre ali. Continue mantendo esses malas ocupados, enquanto eu e o Groot vamos destruir a torre. Mantenha eles ocupados. Eu e o Drax vamos atrás de Maximus. Vocês acham que é fácil cuidar desse grupo? Tá bom, podem ir então. É, o bem que mereci. E pelo jeito eu vou merecer essa também. Temos que ser sorrateiros. Se Maximus souber que estamos chegando, ele vai chamar reforços. Então precisamos usar o elemento surpresa. Drax, para! É uma armadilha! É um holograma. Você disparou uma reação em cadeia. Exon Groot. Não, não vamos explodir todos. Somos convidados. Tem um pouco de classe. Tudo que eu tenho que fazer é subir lá e mexer um pouquinho naquele sinal. Se eu inserir uma versão reversa do sinal, isso deve constelar eles. Eu sou Groot. Você tem razão, amigo. Eu jamais devo ignorar o meu impulso de explodir tudo. Ah! 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 Eu estou bem, meu amor. E livre do controle do Maximus. Ah, Dentinho. A audição apurada dele deve tê-lo tornado mais vulnerável. Ah! Eu também estou bem. Se quiserem saber. Ah! Ela vai se recuperar. Ela é muito resistente. Ah! De nadinha. Olha só, esse é meu número particular. Não é muita gente que tem. Pode me ligar. Ou, de repente, eu te ligo. Talvez? Sentimos muito por não descobrir a informação que buscava. Maximus pode ser complicado. Desculpa se causei tantos problemas. Mesmo que a maioria não tenha sido culpa minha. Sabe, Peter Quill, é necessário ser um grande líder para admitir os erros. Tchau, 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 tchau Obrigado.